Marco Reus finalmente encerrará sua jornada pelo Borussia Dortmund. Talvez o último romântico que exista no futebol. O alemão nunca abandonou seu primeiro amor, o Borussia Dortmund. Um cara que no fim da sua carreira vai ver que na prateleira de troféus muitos estão faltando. E porque ele deixou de ganhar. Mas enquanto o paredão amarelo existir, o nome de Marco Reus está eternizado. A torcida e Marquinho têm uma paixão mútua um pelo outro. E uma final de Champions League com certeza é o fim mais digno para Marco Reus. É o futebol dando uma segunda chance para esse cara. E é por isso que hoje vamos ver a emocionante trajetória de Marco Reus. Eu sou o JR e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você já sabe. Contra todas as odds, o Borussia Dortmund chegou à final da Champions League. Aquele pangaré que ninguém esperava. O patinho feio que todos esperavam que seria o último colocado do grupo da morte. Em verdadeiras batalhas contra Newcastle, Milan e PSG, o Borussia conseguiu sair por cima. Mas ninguém acreditaria que ele passaria do PSG. E passou. Com toda certeza pararia no Atlético de Madrid de Simeone. Ele também passou. E jamais passaria do PSG. E Kylian Mbappé finalmente perpetuaria seu nome em Paris. Depois de ter expulsado Neymar e Messi, agora ele se tornaria o rei. Indo para a final e podendo ter a chance de ganhar uma Champions League pelo PSG. E aqui estamos senhoras e senhores. O Borussia deu um tapa na cara de todos. E está de volta ao Wembley. 11 anos depois. Muitos escolheram o amarelo no final dessa Champions para torcer. Porque o que não falta nesse time são jogadores carismáticos com a camisa aure negra. Jogadores que certamente depois dessa competição ficarão para a história. O habilidoso 19, Julian Brandt. O garoto ADMI de apenas 22 aninhos e com um baita futebol. Já Dom Sancho, que calou a boca de Eric Ten Hag. Saiu da draga do United e agora é o camisa 10 de um dos dois melhores times da Europa. Mets Hamels, o zagueirão veterano e peso pesado da base do Bayern que foi para o Borussia. Passou anos lá. Voltou para a Baviera e por fim retornou ao Dortmund para se redimir e está fazendo bonito. Ful Krug. O atacante matador. Que quando está feio, esquece. E o cara sempre está feio. Apesar de todos esses nomes. Precisamos falar de Marco Reus. Esse cara está no Borussia há mais de 20 anos. Literalmente um craque dos sonhos para qualquer torcida e clube do planeta. Estamos no tempo em que muitos atletas juram lealdade aos seus times. Mas na primeira adversidade ou no primeiro dinheiro alto, vão embora em busca de um mercado maior. De ganhar mais grana. De certa forma não está errado. Só que esse homem é diferente do que nós acostumamos a ver. Joga por amor. Todas as vezes que entra em campo não é como uma expressão de infelicidade, raiva ou algum sentimento negativo. É até difícil dizer. Se essa cara é apenas de felicidade. Na verdade a sua expressão mostra que é muito mais um homem realizando seu sonho de infância. De novo e de novo e de novo. Todos os anos, todas as estações, todos os meses, semanas e dias ele realiza seu sonho. Mas infelizmente essa história está prestes a conhecer o seu fim. E ela merece e muito ser contada. Assim como também mereceria um final feliz. A verdade é que clubes de futebol e seres humanos têm uma relação que ultrapassa o que podemos chamar de amor. É como se sentíssemos pertencidos por esses clubes. É como que se o sangue dos jogadores que correm dentro de campo, no seu ápice de suas performances, corresse também em nossas veias. São tantos sentimentos que é difícil ser explicado. Tanto de quando se está numa final de Champions League. Ou quando um time está muito mal. Caindo para as divisões inferiores. Em maio de 89, em Dortmund, na Alemanha Ocidental, nascia Marco Reus. Que desde o início da vida só conheceu o Aure Negro por seus pais e se apaixonou pelo grande time de sua cidade. E foi uma época muito oportuna para o pequeno. Logo no ano em que nasceu, o Dortmund venceu a Copa da Alemanha. Cinco anos depois, venceu duas vezes seguidas a Bundesliga. E a sua mente parecia que só sabia pensar em futebol. Quando acordava, quando dormia, quando estudava, não importa. O Marcinho sempre queria jogar futebol no seu tempo livre. Era só o que ele queria fazer. A sua situação financeira não era das melhores nessa época. Felizmente, isso pouco importou para aquele garoto. Em seu auge, falando de habilidade, Reus nem parece ser da Alemanha. Sempre pareceu ser um jogador muito mais brasileiro. Muito rápido e técnico. Proporcionava lances plásticos e objetivos ao mesmo tempo. Procurando sempre tabelas inteligentes. E tinha uma baita frieza na cara do gol. Não à toa que é um baita fã dos jogadores brasileiros. Principalmente de Ronaldinho. Por isso o nome Marcinho11 no Instagram. Mesmo os garotos mais velhos e mais fortes do que Marcinho, não conseguiam pegar aquele magrelinho parte alemão, parte inglês e parte rosto. Ele viu o time aure negro ao lado do seu pai e de sua mãe. Então imagina a felicidade do menino quando foi convidado para jogar na base do gigante Borussia Dortmund. Ele teria a chance de realizar o seu sonho e o sonho de sua família. E isso com apenas 7 anos. Em 97, o garoto viu Dortmund, uma equipe subestimada, a passar em segundo colocado em seu grupo. Bater o forte Manchester United. E também a poderosa Juventus de Alessandro Del Piero e de um tal de Zinedine Zidane na final. E pelo placar de 3x1 no estádio Olímpico em Munique, que na época era a casa do Bayern, se sagraram campeões da Champions League. Curiosa essa trajetória, né? Muito parecido com o que Marco Reus está vivendo essa temporada. Reus ficou no Dortmund dos 7 aos 17 anos, quando inacreditavelmente foi dispensado. Após olharem para ele e falarem que era muito magro para ser um jogador do Borussia. Ainda bem que o Marcinho não se sentiu triste, sim desafiado. Em 2005, foi lançado para o Hotways Hallen, clube que na época disputava a 3ª divisão da Alemanha. E com apenas 19 anos, aquele menino finalmente entrou pela primeira vez no profissional. Pelo time B. O cara estava no elenco secundário de um time da 3ª divisão alemã. Pelo menos, até eles verem o que Marco Reus poderia fazer dentro de campo. Não demorou muito para colocarem no elenco principal. E foi um acerto. Reus até ajudou o Hotways Hallen a subir para a 2ª divisão. Bastou apenas uma temporada na 2ª para chamar a atenção. E logo, Marcinho estava sendo comprado por 1 milhão de euros. E quem o comprou foi o Borussia. Só que o Monte Englabar. Inicialmente não foi fácil. O time era muito fraco. Em 2010 quase foi rebaixado. Mas em 2012 foi para a Champions. Como? Com um timaço. Ter Stegen no gol. Dante conhecendo os alemães. O venezuelano Juan Arango. O argentino Raul Bobadilha. O alemão Mike Hunk. Treinado por Lucien Favre. E é claro. A cereja do bolo era Marco Reus. Esse grande elenco ficou em quarto naquela temporada de Bundesliga. Chegaram a vencer o Bayern logo na 1ª rodada na Allianz Arena. E dormiram na liderança na 2ª. Mesmo assim não foi isso que fez os olhos de Reus encherem de lágrimas. Não foi ser chamado de magricelo pelo time de seu coração e dar a volta por cima. Indo da 4ª divisão para a 4ª colocação da Bundesliga. O que mais o emocionou foi ter aparecido um contrato em seu e-mail. Algo que ele já nem esperava mais. Jürgen Klopp comandando o Borussia Dortmund sonhava em ter Marco Reus em seu elenco. Os astros se alinharam e ele foi viver seu sonho na 1ª temporada. Reus simplesmente foi o melhor jogador do campeonato alemão. Essa é a diferença de alguém jogando por amor. Fazendo um baita trio com Mario Götze e Lewandowski para completar a equipe de Klopp. Ainda tinha Gundogan e Rammels. Eles chegaram até a final da Champions League em Wembley. Contra o Bayern de Munique. Só que as coisas não saíram como o Dortmund planejava. Pouco antes foi divulgado um contrato de Mario Götze com o Bayern de Munique. Antes da final. Ele nem jogou por conta de uma suposta lesão. Então em campo só seria Lewandowski e Reus. Que viram o Borussia perder a orelhuda nos minutos finais. Para piorar, na temporada seguinte o craque viu seu grande irmão ir para o Bayern. Doeu na alma a saída desses dois. E demorou um bom tempo para o camisa 9 ser perdoado. Em 2016, Rommels saiu. Gundogan meteu o pé. O mesmo aconteceu depois com Sancho, com Bellingham, com Dembélé e com Haaland. O Borussia é uma grande base. O negócio é que ninguém nunca fica lá por muito tempo. Isso chegou a preocupar os torcedores auro-negros. Será que algum dia eles perderiam também Marco Reus? Segundo ele, não. Marco Reus desejou sorte a Lewandowski e Götze. Mas disse que o Bayern nunca teria ele. E que dinheiro não era tudo. Reus ficou de fora da Copa do Mundo de 2014 por lesão no último amistoso antes dela. O camisa 11 era o melhor alemão em atividade naquele momento. Isso foi um baita balde de água fria. E ele também se machucou antes da Euro de 2016, sofrendo uma grave lesão na final da Copa da Alemanha do mesmo ano. Apenas assistindo time-service para os bávaros nos pênaltis. Perdeu a Euro de 2021 com medo de uma lesão antes da Copa de 2022. E há dois meses antes de ir para o Catar, ele se machucou. A Copa do Mundo da Rússia foi a única que Marcinho jogou. E a Alemanha caiu na fase de grupos. Muitos começaram a chamar ele de joelho de vidro. De jogador boneca. Marco Reus começou a ser criticado. E o Borussia ia ficando cada vez mais fraco. Um time incompleto. Sem a possibilidade de competir com o Bayern de Munique ou sequer contra algum dos europeus. O camisa 11 poderia ter culpado todos em volta. E chutado o balde. Poderia ter culpado a mentalidade fraca de ser apenas um clube formador e não brigar por coisas maiores. Ou a preparação física, muitos anos atrás do rival da Baviera. Podia ter culpado os fracos companheiros, treinadores muito abaixo, qualquer coisa. Todos os times da Europa se viam interessados por Marco Reus. Não faltaram opções. Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Juventus, Bayern de Munique. Mas quem é o louco que escolhe perder toda a sua carreira em um clube que não vai nem para frente nem para trás? Que sempre é a mesma coisa. Serra o meu objetivo vencer e colecionar títulos. Certamente, terrei mais chances no Bayern. Foi o que Lewandowski disse na sua primeira entrevista na Baviera. Só que Marco Reus é diferente. Ele é único. Não joga por dinheiro. Aliás, até aceitou reduzir o seu salário para permanecer no time. Aceitou ir para o banco. Tudo isso para continuar vestindo a camisa do clube que ama. É escancarado para todos ver que, na verdade, Marcinho joga por amor. Não importa o quanto tentemos explicá-lo o melhor caminho. Pouco importa o clube que paga mais. Não importa o que pode ganhar em outro time. Nada importa se isso o fez abrir mão de talvez uma bola de ouro. Por nenhum momento em sua carreira, na alegria ou na tristeza, lesionado ou saudável, na riqueza ou na pobreza, ele nunca pensou em abandonar o Borussia Dortmund. Ainda não inventaram palavras que possam descrever o que ele sente por essa camisa. Um torcedor realizando o seu sonho de estar dentro de campo. O mais triste é que o cara nunca chegou a ganhar um título de grande expressão com a camisa aurinegra. São três supertaças da Alemanha e duas Copas da Alemanha. Nunca venceu a Bundesliga, apesar dele ter sido o melhor jogador dela em três ocasiões. E depois de perder a Bundesliga de 2023, ver Haaland e Bellingham saindo, parecia que todas as grandes chances que passavam pela frente do Dortmund, eles haviam desperdiçado. Isso até a Champions League de 2024, onde Reus busca finalmente o seu final feliz. Uma segunda chance, 11 anos depois da primeira, novamente em Wembley. O adversário não é o seu maior rival da Baviera. Talvez seja um monstro até maior, um dos melhores treinadores do planeta, um meia que na sua primeira temporada é um dos três melhores do mundo, que pode ativar a lei do ex a qualquer momento, um camisa 7 que é atualmente o melhor jogador do mundo, e jogadores fantásticos do mais alto nível que estarão vestindo a camisa branca, pra onde você olhar no campo. O Real derrubou dois dos três favoritos nas grandes casas de aposta. Bayern de Munique e Manchester City, que era nitidamente o grande favorito. Felizmente, favoritismo não entrou em campo. Claro que os brasileiros querem ver Vinícius Júnior com a bola de ouro. E pra isso, ser campeão da Champions League é praticamente indispensável. Mas não tem como não ficar com o coração tocado por toda a história de Marco Reus. E independente do capítulo que vai decretar o final desse conto, ele ainda é um dos, se não o maior, ídolo da história do Dortmund. Mesmo assim, um final feliz elevando mais seu patamar não seria nada mal. E a sofrida história de superações e de um grande amor poderia acabar com um grande triunfo. Qual é a chance do Reus ter um final feliz? O Reus é um reserva e normalmente uma das primeiras opções ofensivas. É bastante provável que ele entre lá pelo minuto 65, 70, 75 de jogo. E é mais provável ainda que, nesse momento, o Dortmund precise de um gol. O Reus, eu acho que não é um penduricário que está ali cumprindo o papel de uma poesia muito bonita. Eu acho que ele pode ser muito útil pro Dortmund. Reus, o grande romântico, estará de um lado. E do outro lado, o seu conterrâneo, o meio campista mais histórico do clube mais vencedor de todas as eras. Marco Reus contra Toni Kroos. Eu quero saber a sua opinião, quem é mais merecedor desse título? E existe alguma história de um jogador com o clube mais linda do que a de Marco Reus com o Borussia Dortmund? Deixa aí nos comentários. Eu sou o JT, e se você gostou de verdade do vídeo, já sabe, né? Aquele abraço e tchau!